Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o New World no desafio do Gelo Marinho 2.0 e o Yoshi está aí, está fazendo a parte dele, dilacerando os coitados dos esquilos que ousaram passar perto da minha base. Então, agora o negócio é o seguinte, ainda tem mais esquilo sendo trazido, tem um monte, bastante couro de esquilo, a gente pode até fazer mais algum, olha, tem mais um bichinho aqui para morrer, para caçar, quem quiser caçar pode ir, vou até mandar o Fábio lá, o que eu ia falar? Ah, eu já estou pesquisando, a pesquisa de fabricação, só que atualmente eu estou travado de novo, porque acabou completamente os meus componentes e não está rolando o bendito do comerciante. Qualquer comerciante serve para comprar o componente, qualquer um serve, e até eu terminar a pesquisa da fabricação vai demorar um pouco. É provável que o próximo ataque seja pesado, talvez, será que dá para rolar um festivalzinho? Ainda está 50%, talvez a gente consiga fazer mais quatro festivais antes do inverno, do próximo inverno, o inverno está chegando. O Fabiano aqui já está quase com dois pontos de crescimento, Eu acho que para ele escolher uma paixão, ele precisa estar nível 4, eu acho, então vai demorar um pouquinho ainda, para poder escolher uma paixão de status dele aqui. Eu posso pular e ir direto para o crescimento, mas eu não quero pular não, eu quero manter ele, esse eu quero moldar, quero moldar essa criança. Bom, não tem jeito, eu preciso de componentes, então a Ana vai ter que torar na pesquisa, e vamos acelerar aqui até acontecer alguma coisa, agora é só esperar. Ó, tá vendo, um dos aquecedores aqui está até quebrado, mas a temperatura está se mantendo de boa. Ó, missão do dínamo de EVA, vamos ver aqui. Eva Bennett, uma condessa do Império de Deus, está viajando perto de Yakutsk, ela está sendo seguida por mecanoides e quer sua ajuda usando sinais para traílos para Yakutsk. Se você aceitar, mecanoides montarão um acampamento próximo para atacá-lo a uma máquina de dínamo de pulso do eletromagnético, é aquele que desliga tudo na tela, né, que pode desativar dispositivos elétricos em toda a região. Além disso, oito mecanoides estão dormindo por perto e pode haver uma ameaça desconhecida. Esse acampamento continuará até você destruí-lo. Cara que não, né, mano? Cara que não, você acha, o bagulho vai... Tá de brincadeira comigo esse range, viu? Olha a mensagem que o cara me manda, o Yoshi está com pistola, hein? Está com fome. Vai comer, filho. Comeu. Doente. Certo. Acho que o doente aqui é por causa do acúmulo tóxico, né? Já vai passar. Pronto, passou. Tem aqui, ó. Esse efeito aqui é do nosso quartel. Eu podia dar uma melhorada aqui no quartel. Já está em 59 mil nossa riqueza. Podia dar uma melhorada no quartel através de esculturas. O que eu teria aqui atualmente para fazer seriam esculturas de Jade. Eu tenho madeira o suficiente para fazer a bancada. Eu acho que eu vou arriscar. Quem tem mais arte? Legal, a Ana tem zero. O Fábio tem um. O Fabiano nem mexe com isso. E o Yoshi também tem um. E ainda tomei um zumbido psíquico aqui. Eu tenho Jade. Jade eu poderia até fazer algumas coisas aqui dentro aqui. Para melhorar. Deixa eu ver aqui, ó. Eu poderia trocar... A cômoda para uma cômoda de Jade. Vai 50 Jade. E a mesa de canto para uma mesa de canto de Jade. Que vai mais 30. E aí sobra 20. Que aí melhora para a impressão total do local, né? Melhorar. Porque atualmente... Vamos ver como é que está a riqueza e tal, ó. É um pouco impressionante. Já está rico o suficiente. Não precisa ser de Jade, não. O espaço está bom, está espaçoso. É mais beleza mesmo. Contribui para a beleza, mas nem tanto. Isso aí precisava realmente de umas esculturas. Vou cancelar isso aqui. Eu vou tentar fazer uma escultura pequena, por pior que seja, de Jade. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. O ideal mesmo era eu ter um artista aqui. Mas como não tem... Quem não tem cão, caça com gato. Vamos para a produção. Mesa do escultor. De aço. Ah, vai só aço. 125. Vamos colocar ela... Pode ser aqui mesmo, ó. Aqui dentro é quentinho. Certo? Vamos até pôr um banquinho aqui. Aço eu tenho. Aço não é problema. Vamos lá. Vamos acelerar. Galera está dormindo. Quem não está dormindo, está errado. Fabiano está como na evolução. Agora ele tem dois pontos, ó. Então agora ele pode escolher um traço entre três. E se eu continuar evoluindo ele, eu posso... Eu não sei se eu posso escolher uma paixão nessa idade de três a sete anos. Mas eu acho que sim. Acho que sim. Inclusive eu acho que é o melhor estágio para escolher paixão, porque é o mais demorado. Vai até nível oito, tá? O nível de crescimento. Se eu não me engano, sempre é... Você escolhe um traço, mas aí você tem mais opções conforme vai aumentando. Mas aí as paixões, eu acho que no nível oito a gente pode escolher três paixões diferentes entre as seis opções que tem disponíveis. Eu acho que é isso. E eu tenho que manter uma certa taxa de aprendizado. Tenho que manter o aprendizado médio ali mais ou menos em 90%. Então esse aprendizado médio aqui tem que ficar sempre alto para eu poder chegar nesses níveis mais avançados. Então, por exemplo, para chegar no nível... Vai no nível sete, eu preciso manter a minha aprendizagem pelo menos em 83%. Isso eu consigo fazer. Agora já para ir para o nível oito, acho que eu não consigo não. Eita, migração de mega preguiça. Deixei passar. Espera aí. Putz, será que dá tempo? Eles vão se vingar, tá? Deixa eu até pegar mais gente aqui comigo aqui. Eles vão se vingar. É que eles passam um pouco mais lento quando eles estão se movimentando assim. Vamos ver. É que se uma aqui se vingar, todas vão vir atrás. Eu vou tentar arriscar agora. Eu vou mandar aqui um impulso de segu... Não. Impulso de combate já direto. E já vou mandar atacar de uma vez. Se eu correr vingança... Fora do alcance de alguém. Acho que é do Yoshi. Então, vingança. Duas vinganças. E essa aqui? Essa aqui não está se vingando, não. Uma caiu. Dá uma cegueira aí, Ana. Para ajudar. Beleza. Duas é o suficiente. Não, não é para parar, não. Ih, foi atrás do Fábio. Aí, boa. Deu bom. Será que eu consigo pegar outra? Acho que dá, hein? Acho que vai rolar. Porque ela vai se vingar. Essa vai morrer. Essa aqui já pode liberar. Vocês não vão nem chegar, mano. Vamos voltar para casa. Eu acho que... Que vai rolar. Espera aí. Ih, o Yoshi ficou irritado. Porra, Yoshi. Daqui ela já acerta. Aqui. Fábio. Aí, boa. Vingança. Espera aí. Não é atacar corpo a corpo não, maluco. Pronto. Eles estão dando um dano bom, né? Estão... Os cabros é bom. Dá uma fugidinha, Ana. Beleza. Só finaliza. Só finaliza. Só finaliza. O bicho deitado é mais difícil acertar, né? E Yoshi está voltando para casa irritada. Atacando corpo a corpo. Banco de plástico. Tá, a irritação é tranquila. 32. 29. Morre. Morreu. Pode liberar. Eu já vou fazer o seguinte. Já cada um pega um. Ah, está fora da área permitida. Espera aí. Deixa eu mudar aqui o... Ah, não. Sem. Aí. Prioriza o transporte. E você... Prioriza o transporte dessa aqui. Dessa aqui que está mais aqui, né? 45 de vida ainda. Morte em 4. Vamos diminuir esse tempo aí. Morte em 4. Morte em 4. Porra, Fábio. Não faz passar vergonha não, mano. É mais difícil mesmo, tá? Acertar quando o bicho está caído. É normal. Vai, mano. Uma hora. Pronto. Já leva embora. Prioriza o transporte. E esse aqui já está sendo levado. Beleza. 3 mega preguiça. Aí eu curti. Aí deu bom. Deixa ele, deixa ele. Deixa o menino. O que foi a gota d'água? Noturno durante o dia. Tá bom. Essas mega preguiça aí vai vir bem a calhar, né? Porque eu estava precisando de uns couro. E o couro dela é muito bom. Ih, caramba. Quebraram aqui o... O fio aqui. Pronto. Viajante se junta. Mitsuya. Outro nome japonês? Caramba. Eu vou confirmar e dar uma olhada, né? Deixa eu ver aqui. Mitsuya. Você intelectual, social 11, tiro 6. O que mais que você tem no seu perfil? É um assético psicopata. Putz, um assético é interessante e ainda mais industrioso. Não mexe com planta, não mexe com trabalho simples e não minera. Um psicopata com social 11 é um sociopata, né? É um assético, mano. Só que ele vem com outra religião, né? Converter ele primeiro. E aí fica melhor. Quanto ele ganha de temperatura? Menos 18. Seja bem-vindo, Mitsuya. Temos vagas. Só que primeiro eu tenho que deixar ele vestir alguma coisa. O Yoshi está dormindo. Vou colocar aqui para fazer uma tarefa. Ele tem quanto de artista? Quatro. Tá bom. Tá bom. Tarefa. Faz aí uma escultura pequena de Jade. Dá para fazer duas, né? De Jade. Só quem vai aplicar essa... Mitsuya. Ele não está atribuído no trabalho de artista. Arte. Só vai, Mitsuya. Só vai, garoto. Eu posso tentar fazer um ritual, né? Fazer uma sala de ritualística. Mais ou menos aqui. Mas eu preciso que ele primeiro coloque uma roupinha mais... Aquecida. 36 anos. É Mitsuya. É mulher. Ah, é até bom que aí talvez o Yoshi se dê bem nessa brincadeira, né? Trocou de roupa. Agora aguenta até... Menos 10, não. Pode forçar a vestir o casaco de lã de ovelha. Menos 56. Melhorou, né? Um pouquinho. Acho que eu já vou te prender já, viu? Que você está mal-humorado. Já vou te prender. Preciso... Deu 61 pele pesada aqui, ó. Fora as peles, as carnes, né? 122 peles. Já vou meter casaco para todo mundo. Estou nem aí. Couro leve e couro pesado. Deu um total de 181. Dá para fazer duas, né? Dois casacos. Dois casacos. Detalhe. O couro. Espera aí. Proibir tudo. Pesado. Pele pesada. Vai 80. Precisaria de 240, né? Para fazer três. Mas dois casacos de pele pesada já é o suficiente, já. Já vai ajudar. E o Yoshi vomitando. Ah, é por causa dos rins dele. O Mitsui foi dormir. Não era nem para estar dormindo aqui. Liberar mais uma cama para construir. Isso aqui tem que ser cama de hospital. Temperatura ficou 1 grau aqui porque eu não coloquei... A ventilação. Aqui. Ventilação de parede. Na verdade é essa aqui, né? Para a área interna. O que é que está deixando? É tão pistola assim. O zumbi do psíquico médio. Eu tinha até esquecido. Vamos tentar converter direto. Fazer um... Estou enrolando para fazer. Fazer logo aqui, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Aqui essa área. Portinha de aço. Vamos lá. Vamos brincar. Ideologia. O ideograma industrial. Vamos colocar ele mais ou menos... Aqui. E depois ele aqui, ó. Vou pôr ele aqui. Deixa eu tirar aqui. Que não fica ruim de ler. Aqui, ó. Vou pôr ele aqui. O fio já passa aqui em volta, né? Um globo projetor. Aqui. O púlpito. Botar o púlpito. Aqui. Que é o átrio, né? Aqui, certo? E a gente vai melhorando aos poucos. Aí todos esses equipamentos aqui tem que ir para lá. Só que eu não posso instalar ainda, né? Mas se eu instalar, vai gastar energia que eu não tenho atualmente. Inclusive, minhas duas baterias estão lá embaixo. Faltam as baterias para cá. A energia está pingolando. Desliga isso aqui. Só vou deixar você fazer essas esculturas aí. Já dou um jeito. Não sei, já. Eu não queria que o Yoshi fabricasse isso aqui, não. Deixa eu mudar aqui a tarefa. Eu quero que a Ana faça. Espera aí. Pega a tarefa aí, Ana. Está ocupada. Deixa eu dar uma iluminada aqui. Na verdade, uma lâmpada aqui. E uma aqui já resolve. Pronto. 163 de aço. Aí, comerciante de produtos variados de Lazonte. Ana, vai lá antes que eles fogem. Espera aí. Ana não. Mitsui. O Social 11. Espera aí. O que eles têm? Vamos lá. Vamos para os... Vamos garimpar aqui. 292 tecidos. Chapéu. Bababá. Beleza. Tecido aqui. Aqui temos cadeira, toca, carteira escolar, componente avançada e chocolate. E 151 neutroamina. Interessante, né? Nesse aqui nós temos toda a prata deles. Coroa de cristo, colchonete, cinto bomba de fumaça e 268 combustível. E nesse outro aqui, calça de pano, aço. Múfalo e 36 componentes. Esse aqui seria o... O quente pelando, né? Esse múfalo aqui. Só que não vai dar tempo. Como é que está a minha relação com o Lazonte? Eu acho que eu nem consigo dar uns tiros aqui. É, está em 48 minha relação com o Lazonte. Deixa quieto. Vamos negociar só. Vamos ver o que eu consigo fazer de negociação. A Ana está bem ocupada. Aí, boa. Está com problema de saúde. Qual que é o problema de saúde? Mesmo assim ainda é melhor do que a Ana. Qual que é o problema de saúde? Não lembro. Cicatriz de mordida. No pescoço. Está ali afetando a fala. 19% de dor. O louco. Caramba. Vamos lá. 13%. Ela mesmo assim é melhor ainda do que a Ana. Mesmo zoada. Cadê os componentes? Se eu for comprar todos os seus componentes, eu poderia me tornar inimigo de Lazonte. É uma possibilidade também. Deixa eu ver como é que eles estão de... De equipamento. É, granada de fragmentação é complexo, hein? Mas eu acho que eu consigo... Fazer uma maldade aqui, viu? Eu não ligo de ser inimigo deles, não. Por esses 36 componentes, eu não ligo, não. Estou nem aí. Eu vou... Eu vou ir para cima. Foi na loucura. Eu vou colocar os mecanoides lá para... Na verdade, só os dois aqui, ó. Ana. Fábio. Yoshi. Vem para cá. Eu acho que eles vão vir para cima quando... Quando o pau torar. E Datsuya vai equipar... Isso aqui, ó. Já era para ter... Mitsuya, na verdade. Mitsuya. Mitsuya e Yoshi. Dois japoneses na base. Um é o japonês e um japonês, na verdade. Vocês que vão atiçar os caras. Eu quero o Múfalo que já está zoado. Já está zoado não. Que está com a coisa boa. Já quero já ele direto. Não é esse... Não é esse... É esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui, né? É ele. Vai. Tome. Vocês dois acordam... E vêm para cá. Opa, derrubei. Agora vocês voltam. Vocês voltam que agora o pau vai torar aqui. Estão acertando o... O bisão. É... Temos um probleminha aqui. Acho que eles estão indo embora. Mas eu não vou deixar, não. Eles estão indo embora? Eu quero os Múfalos. Vocês não estão nem aí. Vem cá. Pera aí. Calma aí. Calma aí que eu estou gostando disso aqui. Ana, Fábio e Yoshi. Vem aqui. Dá para atacar o Múfalo? Tome. Nice. Nice. Bisão também? Hi, 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 hi. Estou aqui para fazer amizade, não. A ideologia proíbe. Ah, o bisão é sagrado para mim. Olha, olha, olha. Volta, volta. Volta. Se anima, não. Venha. Toma. Próximo. Vai. Brinca comigo. Vai. Vai. Mexe comigo. Próximo. Quem é que está atirando aqui? Cadê meus mecanoides? Esqueci. E a Mitsui também. Não vai dar. Eles vão fugir, né? Não vai dar tempo. Pera aí. Deixa os mecanoides vir na frente. Já que ele quer tretar. Esse leão aqui. Como é que está a situação? Uh, 10 de medicina. Ha. Até parece. Pimba. Anda. Anda não. Acho que o FAP é mais rápido. Quanto falta para ele morrer? Você quer ver que falta uma hora? Seis horas. Dá tempo. Tratar no local. Depois eu carrego. Vai lá. Mostra para que eu tenho. Volta, Fábio. Aí. Isso. Mas deu bom demais, hein? Mas deu muito bom. E o World é isso aí, mano. É isso aí que vocês estão vendo. Caramba, eles não alcançam lá. A Ana está fora da área. Libera tudo aqui. Só colocar para liberar, né? Miliciano ainda morreu. Filha da mãe. Eu acho que foi fogo amigo ainda por cima. Ah, o Yoshi tomou o tiro, mano. Pode permitir tudo. Pode voltar para casa. Pode voltar para casa. Yoshi tomou o tiro aonde? Na perna. Esse múfalo aqui dá para salvar, viu? Ficar com um múfalozinho. Não é tão ruim, não. Acho que eu vou deixar esse múfalo aqui, viu? Fazer um local para ir igual. Vai que eu faço uma caravana depois, né? Tem um múfalozinho. Local para o animal dormir. Aqui. A riqueza também do Marcelão foi para onde, né? Estourou. Agora. Salvou o cara? Salvou. Agora. Capturar, né? Tem uma cadeia especial para você. Não sei se ele vai aguentar. Esse frio aí. Menos 16. Aqui dentro a temperatura está 6 graus. Eu acho que dá para arriscar. Tá bom, pô. Derrubei dois múfalos. Pô, a ideia era só derrubar um. Ó. Combustível. Ah, ainda peguei o da prata. Puts, mano. Nice, 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 nice. Muito bom. Nesse episódio eu estourei, viu? Mas também o próximo ataque pode esperar que vai ser... Brabo. Resgata aquele múfalo lá. Vai, mano. Tem prateleira sobrando ainda? Tem que fazer mais prateleira. Vai mais duas. Mais três, na verdade. Só dá para colocar outra aqui, ó. Quatro. A quantidade de aço que eu peguei. Esse mecanoide aqui é só ser curado. O que aconteceu? Ah, o múfalo morreu. Tá bom. Vai liberar a dana. É, vai consertar isso aqui, ó. Não dá bem na hora. Porque minha energia já ia falhar. Tá preso o leão. Já tenta converter já de cara? Tá dormindo. Não dá para converter ainda. Beleza. Cama do Mitsuya. Nice. Voltou minha turbina. Uh. Ah, já volta já torando. Muito bom. Caramba, esse episódio foi top, hein? Aí eu curti. Mas não espere massagem do Ranger, viu? Próximo ataque ele vai vir... Para tirar a diferença. Esse apodrecimento é essa daqui da ponta, tá? É esse daqui da ponta. Que não tem... A luz não chega. Deixa ele acordar. E aí eu tenho que ir aplicando a palavra de confiança. Só que eu não tenho a concentração suficiente. Só que eu não tenho a concentração suficiente. Deixar a Ana se concentrar um pouco mais. Aumentar a meditação da Ana. Que vai ajudar no momento. A meditada a mais, Ana. E hoje tá machucado ainda. Ninguém foi lá tratar o menino. Se trata aí, vai, mano. Antes que... É morte em 16 horas. Ele não se trata, é verdade. Ana, vai lá. Deixa eu fazer ele deitar na cama primeiro. Ana. Vai lá tratar o cabra. Já dá para plantar a medicina, né? Já dá porque a Ana já passou de 8. Não, ainda está em 7. Tá bom. Ah, e não era para usar essa medicina, não. Droga. Toda hora eu esqueci de mudar. É só entrar na guia médica aqui. E colocar aqui todo mundo para a medicina normal. Eu instalei o mod para agilizar. Olha a Ana e o Fábio assistindo televisão. O Leon se curou da incapacidade de andar. O Fábio já podia tentar lá converter. 22%. Deu certo. Ó, vai terminar ali a sala de conversão. Já fez a primeira escultura? Acho que já fez, né? Ó, os bichos estão enrolando para pegar as coisas aqui fora também. Ah, esqueci de marcar ele, o prisioneiro aqui, para ser convertido. Hum, eu só posso escravizar. Vou tentar tirar ele de Lazonte primeiro. Vamos ver. Ele é real. Ele não vai. Droga, de novo, mano. Saco. Vou libertar. Tchau. Que aí eu ganho um pouquinho de ponto com o Lazonte. Tanto trabalho para nada. Ô, Ana. Você não quer terminar as prateleiras, não? Será que é bancada? De novo, mano. Um cara bom que eu não posso converter. Como é que ficou minhas relações com o Lazonte? Ficou menos 84. Agora eles me atacam também, né? Ana, pode parar com a meditação. Vou voltar a trabalhar. Faz as prateleiras. Pera aí, manda aí construir. Não é para construir, não. Já tem o globo. Está doido? Eita, fez uma obra-prima. Ah, prateleira. Droga. Pensei que tinha sido... Ah, escultura. Olha o visitante passando aqui. O que ele está carregando? Não tinha componente. Então está tranquilo. Agora só falta na vizinha de comerciante agora, né? Para a gente estourar no norte. Só estou aguardando o ataque de todo o episódio. O Yoshi está podendo ir aqui. Não era para ele vir aqui, né? Esqueci só de mudar aqui, que todo mundo tem que ficar nessa área aqui. Menos o Fabiano. 412 de aço só. Coisa linda, hein? Está saindo um templo ali. Meia boca, mas está saindo. Então, agora com 36 componentes eu posso liberar mais hidroponia. Vou fazer mais um gerador desse que eu vou precisar. Mitsuya também pesquisa para deixar. Ela é meio fraquinha, mas não é ruim, não. Comerciante de combate seria legal. Cheio de arma aí, parada. Rola um festival? Não, ainda 28% ainda. Por enquanto, deixa no arroz mesmo. Deixa eu ver como é que está o trabalho aqui. Só quem pode colher. Deixa eu desfazer isso aqui. Porque aí a Ana faz as roupas. Ah, só a Ana pode colher. O Fabio meteu uma mochilona nas costas? Sinto bomba. Ah, legal. A Ana está carregando alguma coisa aqui também, né? Não era para ela estar carregando o escudo? O escudo? Onde é que eu coloquei, fala nisso? Eu tinha um escudo... Aí, comerciante de produtos exóticos. Só que eu acho que eu não vou conseguir negociar muita coisa, não. Vai lá, Mitsuya. Ok. Se eu comprar todos os seus componentes, que no caso são sete, não deu para muita coisa, né? Vamos ver. O que eles compram aqui? Ouro ou não? Ah, aqui. Eu tenho uma escultura de Jade pobre mesmo. Ah, tem um aparato de escudo, sim. Está com alguém. Não sei com quem, mas eu vou comprar o Plastiaço, então. Será que o Plastiaço eu consigo tirar do chão, né? O componente, não. O componente é só comprando e fazendo mesmo. Não tem jeito. Ou negociando. O Plastiaço dá para tirar do chão. Então é só isso mesmo. Só os componentes. Obrigado. Tchau, obrigado. Oportunidade de festival despertada. Liberou os festivais de novo, hein? Vamos fazer? É esse aqui? Não. Qual que é o festival que liberou? Ah, acho que é esse aqui. Eu tenho que colocar o globo lá, né? Instala o globo aqui. Vamos instalar as caixas agora que eu tenho mais energia? Ainda não. Ela não consegue alcançar aqui. Vou instalar as caixas de som. Agora vai ficar potente, hein? São seis, né? Por que eu tenho sete? São disponível. Transporte vermelho. Você interceptou um sinal de socorro. Uma nave hostil carregando. Um mestre sangófago e cinco servos está tendo problemas com seus motores. Você pode usar sinais para levar a um acidente perto de Akutsk. Depois que a nave cair, você pode lutar contra o sangófago e seus lacaios. Se você conseguir capturar o mestre poderá forçar dele a se transformar um dos seus colonos em um sarcófago. Agora eu teria um vampiro aqui. Sangófagos são super-humanos com juventude eterna e mortais alimentados por arquitas. Eu tenho pacote de sangue aí. Interessante, hein? Posso tentar. Vamos aceitar. Não vai ser fácil. Ou vai? Vamos aceitar. Cadê? Caiu lá embaixo, ó. Transporte acidentado. Jack. Vamos ver quem mais vai sair aí. Tome. 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 Quem é o sangófago aqui? É o Jack. E isso aqui ainda me dá componentes, né? Esse transporte aqui, se eu quebrar ele, ainda me dá componentes. Vamos preparar para lutar. Eles não vão aguentar. Menos 50. Menos 45. Menos 45. Menos 50. Vão aguentar sim. Temperatura eles vão aguentar. Meus mecanoides. Vamos colocar eles em posição de... Não, deixa eles aí. Vamos aguardar o ataque. Acelerar. Está todo mundo feliz na base, mano. Não tem o que reclamar. Galera, está bem de boa. Só que aí, provavelmente, eu vou ter que tomar cuidado. Espera aí. Mecanoides. Área de defesa. E vocês três, essa área aqui. Quem está vindo na frente? O cara vem de espada. Espera aí. Vamos ver aqui se tem um médico aqui. Não, não tem. Tem um pacote genético aqui, né? Esse cabra aqui. Tem não. Vai dar até dó, né? Coitado. Vem para dentro, rapaz. Vamos te pegar. Rapaz, não, né? Moça. É... Mitsu e Yoshi já ganharam o lugar na base, né? No próximo episódio a gente dá nome para eles. Já garantiram já. Beleza. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vem para cá. Faltou eu colocar a minha proteção aqui, né? Faltou eu colocar... Você vem para cá. Você vem para cá. Eu não consertei os dois... É, eu não consertei. Onde você vai? Essa arma é boa. Essa arma eu quero. Flão de assalto vacilando aí. Espera aí. Vai um passo para frente aí, que senão vai dar ruim. Aí. Tchau. Próximo. Faz fila. Tchau. Próximo. Tchau. Não morreu, não. Beleza. Agora você. Você é o seguinte. É... Deixa ele encostar aqui. Vocês quatro não vão atirar. Vocês quatro não vão atirar. Isso. E aí o nosso melhor aqui na porrada... Acho que é o Fábio, né? Não, não é não. É o Yoshi. Vai lá ajudar. Deita ele na porrada. O que você virou em mim? Espera aí. Acho que eu estou mirando na pessoa errada. Deixa eu voltar para cá. Aí, eu quero você. Opa. Olha que malandro. Vocês viram? O bicho é bravo, mano. Deu um salto aqui, ó. E agora ele vai tentar atirar. E ele vai acertar. Quer apostar? Vai lá, você. Resolve lá para mim. Enquanto vocês matam esse maluco que vai chegar aqui. Você... Bate aqui. Beleza. Está fugindo? Fugindo para onde, filho? Azedou para você. Calma. Calma. Espera aí, que o ceifador é bruto. Tira o ceifador daí. Porrada. Olha, deitou o ceifador, coitado. A Ana tomou uma chapuletada ali de graça. Vamos prender o cidadão. Como é que ele está de saúde? O ceifador passou a lâmina nele inteiro. Todo arrebentado. Aninha. Pode tratar ele aqui mesmo. Mas aqui eu acho que ele não está morrendo, né? O restante pode voltar ao trabalho. Muito bom, hein? Várias armas aí. Submetralhadora. Espingarda. Essa espingarda é boa. Tem bastante pacote de hemogêneros. Está vendo? Guardei até agora. Agora vai ter função. E eu preciso restaurar os meus mecanóides antes que eu esqueça. A Ana tomou uma paulada, nem vi. É uma toma de pistola. Impressão minha ou ele tentou levantar? Sangramento. 105% é imortal. Por que eu estou restaurando ele, né? Capturar. 100%. Beleza. Temos um sangófago na base. É... Prisioneiro. Vamos converter. O Fabio já pode usar a palavra de conversão. Ainda não. Está tratando ele. Ok. É isso, galera. Temos um vampiro na base. Quem diria, né? Como as coisas vão nesse jogo. É impressionante. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí